Olá, eu sou a Luca e hoje no Cada Casa Um Caos a gente vai falar do enigmático, criativo, o cantor, produtor, poeta, guitarrista, pintor, um dos fundadores do Pink Floyd, o enigmático Sid Barrett. A história do Pink Floyd é super extensa, para saber mais sobre essa parte musical, inclusive da época do Sid, eu indico os vídeos dos meus amigos queridos, o Clemente e o Gastão no Revilero, do Casa Gastão, e tem também o Aposto Que Você Não Sabe com o Regis Tadeu, dando uma geral do Pink Floyd. Vou deixar os dois vídeos na descrição aqui desse, é muito legal. Bom, hoje a gente vai focar muito mais no cabeçalho do Sid Barrett. Dando uma geral, ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1946, no Reino Unido, filho de uma família que não passava perrengue, ele teve uma infância legal, mini bug, queijo ralado à vontade, chocolate de marca boa e a cult sem limite, roupa do tamanho certo e sei lá, e tudo mais que uma criança gostaria de ter. O Barrett foi o quarto de cinco filhos. A mãe era o Winifred Barrett e o pai o Arthur Max Barrett. Ele era um patologista super conhecido, a patologia, o patologista entre outras coisas faz autópsia, o cara era faixa preta, ganhou vários prêmios e também era reconhecido no meio por ser parente de Elizabeth Garrett Anderson, que foi a primeira mulher a se formar em medicina na França e a primeira a ocupar um cargo de prefeita e magistrada em todo o Reino Unido. Da hora, né? O pai tocava baixo e sempre incentivou os filhos a tocarem algum instrumento. Por ser de uma família com dinheiro, eles tinham piano em casa desde sempre. Então, desde quando era pequenininho, o Sid já sabia tocar piano, violão, guitarra também. Infelizmente, o pai morreu quando ele só tinha 15 anos. Nessa fase aí, a mãe tentou de tudo pra apoiar os filhos. Com o Sid, ela sempre encorajava ele a montar uma banda. Ele pirava Beatles, Stones, adorava blues, principalmente o Holy Wolf, que era um guitarrista de blues feroz, com uma voz super rouca. Vamos dar uma atenção aqui a uma das suas principais músicas, que é Smokestack Lightning. De ouvir o nome, talvez você fale... Mas, essa música já teve várias trilhas de filmes, se você ouvir, você vai lembrar, eu acho. E ela foi regravada também pelo Grateful Dead, pelo Animals, Creedence, Bobby Dillon, South Garden, John Lee Hooker, Murray Waters, enfim, mais uma galera. Inclusive, uma das versões desse som tá na trilha do espetacular Cadillac Records. Bom, lá pra 65, depois de algumas tentativas sonoras e mudanças de nome, nascia o Pink Floyd com os estudantes de arquitetura, o Nick Mason, Roger Waters e o Richard Wright. O Sid estudava artes plásticas e entrou pra revolucionar a banda, né? Ele foi a cara, assim, do Pink Floyd. Inclusive, o nome foi ideia dele. Ele tinha dois gatos, né? O Pink e o Floyd. Esses nomes aí foram inspirados nos bluseiros Maggold School, o Pink Anderson e o Floyd Council. Daí que veio a ideia pra definir de vez o nome da banda. O nome definido agora era ensaiar, gravar e ver o que dava. O Sid adorava ler. Os livros preferidos, assim, que serviram de inspiração pra vários sons, eram Contos de Green, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. O Anéis foi publicado ali nos anos 50. Esse álbum de estreia apavorou. Eles conseguiram a raridade de logo de cara ter o disco de estreia, sendo um sucesso absurdo. O The Piper at the Gates of Dawn, de 1967. Só que nas gravações desse álbum, o Barrett tomava esse D, assim, um gol tic-tac, direto. Ele ficava loucaço. Com o sucesso, os shows aumentaram. O dinheiro também. O acesso sem limite aos alucinógenos só aumentaram. E sem perceber, o Sid tava sendo fritado por ele mesmo. O Pitzhausen, do The Who, né? Nos anos 60, arrastou o Eric Clapton pra ver um show do Pink Floyd. Várias pessoas amavam a banda, mas logo começou a ficar visível que o Sid Barrett tava indo pro Downhill. Ele tava dando, assim, total prioridade pras viagens alucinógenas e desencanando de fazer um show no nível que merecia, né? Ali no final de 67, o comportamento dele tava cada vez mais sem noção e totalmente imprevisível, em parte como consequência dele ser super heavy user de LSD em tudo que é livro, biografia, entrevista e histórias. Tem muitas especulações de que ele seria esquizofrênico. Geral dizer que ele era alegre, amigável e extrovertido, mas foi ficando cada vez mais deprimido e isolado, alucinando direto, com fala desorganizada, lapso de memória, mudança de humor, assim, bem brusca, né? E também período de catatonia, que é um comportamento motor, né? Que pode tanto ser uma causa psicológica ou neurológica. A pessoa fica parada, imóvel e isso pode durar horas, dias ou semanas. Esse monte de coisas, né? Foram aparecendo, assim, um pouco aqui, depois ali, até que o Sid desintegrou por um fim de semana. Ninguém sabia nada dele. E, de acordo com vários amigos, ele voltou uma pessoa, assim, completamente diferente, com um olhar fixo, vazio e morto. Ele não reconhecia os velhos amigos que conhecia há anos e, muitas vezes, não sabia onde ele estava. Assim, uma vez, enquanto ele estava dando um rolê ali em Los Angeles, o Sid falou que adorava andar ali, naquele bairro, em Las Vegas. Aí um monte de gente falou que no palco também estava um negócio, assim, bizarro. Ele ficava raspando, assim, um único acorde durante o show inteiro. Em outros shows ele nem tocava, ficava de costas. Bom, o David Gilmour, amigo da antiga escola do Barrett, entrou para ser o segundo guitarrista para cobrir o Barrett. Na maioria dos shows, o Gilmour tocou e cantou, enquanto o Barrett ficava panguando. Os outros caras da banda logo ficaram, assim, de saco cheio da atitude, do jeito e tudo nele. No começo de 68, quando o Roger Waters estava com a galera da banda e também da equipe na van, alguém perguntou ali, e aí, vamos lá pegar o Sid? Aí a resposta foi, meu, desencana, nem vamos incomodar ele. Como o Barrett tinha, até então, escrito a maior parte do material do Pink Floyd, a ideia era deixar ele como parte da banda, mas não fazendo parte das turnês. Mesmo esquema ali, feito pelos Beat Boys com o Brian Wilson, que teve confirmação de esquizofrenia, inclusive tem episódios sobre ele no Cada Casa Um Caos. Fato é que nem assim eles conseguiram manter o Sid Barrett e o Gilmore virou um membro oficial da banda. O Barrett sumiu total, ainda na década de 70, logo depois das duas tentativas, que não tiveram sucesso comercial de uma carreira solo, o Sid foi morar na casa da mãe dele, no interior da Inglaterra. Ele morava no sótão ali. Desencanou total da vida pública e enraizou por lá até seus últimos dias como um cara, assim, bem na dele, que assistia muita televisão, fazia algumas pinturas. Nem como o Sid ele estava assinando mais, né? Ele estava assinando com o nome de batismo, que é Roger Barrett. Na verdade, ele voltou a morar ali com a mãe por um tempo, até que ela meio que fugiu de casa para morar com a irmã, por causa dos rompantes de raiva ali que o Sid tinha, né? De tempos em tempos. Então ele ficava nesse vai e volta, mas no fim ele acabou ficando por lá mesmo. Ele plantava, cuidava do jardim, da cerca, tirava fotinho ali de flor, pintava de novo, tirava foto do quadro que pintou, destruía tudo e revelava a foto. Era meio que esse looping, assim. Uma das músicas mais rentáveis, né? De maior sucesso, não só do Pink Floyd, mas do mundo, é a clássica Wish We're Here, do álbum de mesmo nome. Esse disco tem a belíssima Shine On Your Crazy Diamond, que a banda escreveu em homenagem a ele. Agora, olha a doideira. Em 1975, o Pink Floyd estava fechando a mix desse som, quando um figura assim, mais gordinho, careco, cheio de olheira, com cara de cycle, com a sobrancelha raspada, segurando um saco plástico, entrou na sala e ficou ali fitando eles. O Walters ficou sem entender nada, porque não sabia quem era o doido, assim como todos que estavam lá. Eis que, depois de algum tempo, caiu a bigorna na cabeça e eles perceberam que o cara de louco que estava lá era o amigo que eles não viam há anos, o Sid Barrett. Quando eles perceberam, alguns choraram, outros lamentaram, porque ali eles viram que o Sid Barrett não existia mais. Aquele cara que apareceu depois de anos, bem na hora que eles estavam mixando a música que era em sua homenagem, eles viram que o amigo realmente não era mais o cara cheio de vida, que eles já conheceram um dia, sumiu de novo, depois desse dia aí, e só ouviram falar dele na morte. Ele morreu aos 60 anos, em 7 de julho de 2006, em Cambridge, por causa de problemas relacionados a diabetes. Sem que nenhuma das especulações que eles fizeram sobre as doenças mentais tivesse sido diagnosticada, uns disseram que era esquizofrenia, outros falaram que o LSD fritou a cabeça dele, médicos e familiares que cogitaram ali esse síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo que dificulta as pessoas a lidar com o convívio social e não consegue entender o problema do outro. Meio que o Sheldon Cooper, do Big Bang Theory, muitos arriscam dizer que o Cid fugiu não só da música, mas assim, das drogas, dos fãs, dos amigos, da imprensa, da vida comercial, mas sim dele mesmo. Bom, quando a gente não sabe onde a gente está pisando, muitas vezes a nossa primeira reação é botar um carimbo e falar, ó, fulano era isso, era aquilo, o Cid era esquizofrênico, o autista, o drogado, sei lá, como se isso resolvesse a questão. Independente do rótulo que a gente possa pôr no Cid Barrett, a gente vê que ele foi uma pessoa que se afastou da banda e também foi afastado do mundo, porque parece que ninguém ali em volta sabia o que fazer com ele, a não ser incentivar o uso das drogas. O Mário, Sérgio Picorelli, falou uma coisa muito legal, que é assim, quando alguém tem, sei lá, uma dor de dente, vai no dentista, você tem um sofrimento físico, a gente sabe o que fazer, você manda ali para o médico, mas como faz quando esse sofrimento é psicológico, ou comportamental, como foi o caso do Cid? Vamos ver então, ele mesmo, nosso querido, faixa preta, psicólogo, psicanalista, e mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli, manda aí Mário. Luke, pessoal, um grande abraço. É de cortar o coração quando a gente constata o sofrimento de uma pessoa tão criativa e cheia de possibilidades como o Cid Barrett. De fato, não dá para a gente supor qual seria o dodói emocional do Cid, uma vez que as drogas, especialmente o ácido lisérgico, podem ter funcionado como uma espécie de tampão, camuflando seus outros problemas. E a questão das drogas, por ser a mais visível, pode ter feito com que as pessoas deixassem de enxergar seus outros reais problemas. Baseado na história do Cid, a pergunta de hoje é o que a gente faz para ajudar a outra pessoa quando o sofrimento não é físico, mas sim emocional? E como percebê-lo? Quando o problema não é físico e sim psicológico, as coisas são mais complicadas mesmo, porque a dor emocional é invisível e ainda nos dias de hoje ela é vista como uma frescura por parte de quem sofre. Vai aí o alerta. Todo sintoma emocional como angústia, ansiedade, crise de pânico, depressão, vazio interior, problemas sexuais, dificuldade de criar vínculos, toque, tendências suicidas, obesidade, ciúmes exagerado, mania de perseguição, isolamento, achar que o problema é sempre do outro e não o seu. A ausência de controle dos impulsos agressivos, insônia e etc. é a forma como o nosso psiquismo sinaliza de que alguma coisa não anda bem conosco e que devemos procurar ajuda para compreender a causa desses sintomas. Se a gente não der devida atenção a esses sintomas, eles vão procurar uma outra via de saída que normalmente é através do corpo, deflagrando alguma doença física. É o sintoma psicossomático. Sabe aquela alergia que não passa, aquela dor crônica, aquela queda de cabelo, a famosa alopécia, aquela vontade de comer sem parar, aquela coceira ansiosa, aquela garganta inflamada, aquela retocolite ulcerativa, aquela impotência sexual, aquela gastrite, aquela falta de ar sem razão aparente e etc. são sintomas psicossomáticos. Pois bem, o sintoma psicossomático é o último grito que o seu psiquismo dá para que você lhe dê a devida atenção. Se você tiver um filho, amigo, conhecido, colega, parente que esteja nessas condições, dê um toque para ele procurar ajuda psicológica. Não custa nada e quem sabe não foi isso que faltou para o nosso tão sofrido do Sid Barrett. Um beijo a todos! Demais, né? O cara, a contribuição que ele fez para o Pink Floyd foi, assim, essencial para a banda ser o que ela é até hoje. E ele também é um cara, assim, muito bem falado, né? Por pessoas de referência absurdas. Tem um estilista muito legal que tem esse livro aqui, o Rock in Fashion, né? Que é o John Barbatos. Esse livro aqui é do Dan, que também é estilista, né? Meu marido. E aí, esse livro aqui, tem várias fotos do Sid e dentro ele escreve, né? O autor escreve que ele era uma referência de como que um, sei lá, um cara que tem uma banda, assim, gostaria de aparentar, né? Tanto pela forma como ele se colocava, né? A postura dele e também, né? O cabelo, o rosto, o olhar, enfim. Tanto que ele é a capa do livro, né? Aqui, ó. Demais. Curtiu? Então, manda aí, comenta, manda sua sugestão, óbvio. Se inscreve também, né? Porque isso ajuda e muito. A gente se vê aí semana que vem, beleza? Aqui no Cada Caso, um calço. Beijo.